Opa! Querem conhecer meu quarto? Pode vir, fica à vontade Só não esquece de tirar o sapato Brincadeira, pode entrar Mas... Não reparem que o quarto não está totalmente pronto Porém, como vocês estavam pedindo muito Eu não podia deixar de fazer então O tão desejado, o tão pedido tudo Pelo meu quarto novo pra vocês Como eu falei, ainda faltam uns detalhes Bem pequenininhos, porém eu precisava trazer esse vídeo logo Eu sei que vocês estão curiosos pra ver Eu também quero fazer logo o tour da casa Mas não, tá tudo pronto ainda Mudança é só coisa, né? Mas enfim, vamos lá Vou mostrar meu quarto pra vocês Então se você quer assistir, vem comigo! Aqui é o corredor, mas pra quem já viu O vídeo do meu quarto vazio sabe Pra quem não viu, vou deixar aqui Depois vocês conferem que eu mostrei a casa toda Toda vazia, né? Porque a casa não tá pronta ainda Mas quem já viu, sabe que aqui tem o corredor Que tem uma janelinha Que dá pra ver que tá subindo É... dá pra ver que tá passando toda E... tem meu quarto Só que eu não vou mostrar ainda Vamos começar pelo banheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 ambiente. Aqui na porta tem um título dos sonhos, que eu acho que é esse o nome. A Arba trouxe lá de Orlando e ela voltou na grada aqui. E não fazia barulho. Acho que não, mas enfim, bem tá, gente. E aqui eu acho que eles vão se familiarizar porque eles já devem ter visto essa estante em algum vídeo, esse quadro, esse móvel, esse sorvete. E eu com certeza vocês já viram isso. A gente botou aqui pra ter um cenário pra quando a gente for gravar pra vocês, né. Então tem umas coisas que eu tenho aqui. Olha só, gente, que lindo. A Arba também trouxe isso daqui de Orlando. Tem o... Esqueci o nome disso. Ring light. Isso, a ring light que é aquele negócio que você tira foto. Meu armário aqui, puxador de rose gold, gente. Muito lindo. Puxador de rose gold, parece ser prata. Só que o mocinho eu trouxe errado. Eu falei, não, mãe, bota o rose gold. Ficou bonito. Aí aqui tem umas coisas do like, porque ele tá aqui comigo, então não tá bagunçado. Enfim. Eu ainda não trouxe as minhas coisas, por isso tá vazio. Nem sabia que tinha esse cabide, gente. Nossa, esse cabide, é... Abelgada é gostosinho, mas enfim. E também tem esse quadro. Be have a smile. Seja feliz e sorria. Tem um espelhinho ali. A gente ainda quer botar o espelho aqui. A gente quer fazer um ajuste ainda. Cadeira, mesa e ar dentro do closet, gente. Não sei porque tem um ar dentro do closet, porém tem um ar dentro do closet, né. Vem cá. Eita. Será que eu mostro agora? Não. Não, só vou mostrar quando vocês deixarem o like. Vou contar até... Nossa, faltou cachorro aqui pra fazer. Deixa o like, eu lembrei dele. Mas enfim, eu vou contar até três. Já deixou o like? Então tá ótimo. Então vem. Não, pera. Se inscreve também. Já é inscrito? Tá bom então. Mas você que vai, já se inscreve aqui. Deixa o 12 vermelho e cinza. Já fez isso? Então tá ótimo. Então vem cá. Venha conhecer o meu quarto. Essa é a minha cama no caso, né. Mas faz parte do meu quarto. Ai, gente, minha caminha é tão gostosa. Tá me dando sono. Só de eu deitar aqui. Enfim. Tem esses quadrinhos. Essa luminária. Que ela é muito bonitinha. Apaga e acende aqui. Deixa um pouquinho. Apagada. Ou acesa. Apagada. Pronto. A gente colocou esse espelho pra tirar foto. Também pra se ver, né. No dia a dia. Tem esse móvelzinho. Que eu acho que o nome é Criado Mudo. Eu acho. É, Criado Mudo. Tem várias decorações. Isso tudo que tá aqui em cima. Rafa Toroso de Orlando também. Eu quero muito botar uma foto. Ou me do like. Ou vinha com algum amigo meu aqui. Tem gavetinha. Só que não tem nada aqui dentro. E nessa gaveta aqui. Onde eu costumo botar comida. Tanto que tem um saco de marshmallow. Já vou comer daqui a pouco. A gente colocou esses quadrinhos aqui de palmeiras. Eu acho que é uma palmeira. E ficou muito bonitinho. Tem minha cama. Só que vocês já viram o tanto que eu me joguei nela. O móvel da TV, gente. Que agora eu tenho TV. A TV tá funcionando. Gente, essa luzinha é muito lindinha. Olha. Deixa eu acender. Olha que fofinha. Como eu falei, o quarto não tá todo pronto. Tanto que a estante tá vazia. Mas aí a gente já rápido botou, né. Porque foi rápido botou. E esses bichinhos aqui botou. O Flamengo botou unicórnio. E também tem o copo lá em cima de sorvete. Mas eu não quero comprar coisa pra botar. E essa é minha escrivaninha. Tem pouquinha coisa, né. Mas tem abajur. Meu sol tá aqui carregando. Eu esqueci o nome disso. Como é que é? O que chama? É aquele negócio de botar caneta, gente. Juro que agora me deu branco. Mas olha isso que eu fiz. Ah, soltou. Pera aí. Pera aí. Os técnicos. Sabe quando você tá no TED e você vai juntando um clips no outro? Então, eu fiz isso. E o negócio ficou maior do que eu. Só que agora eu peguei. Pera aí. Pronto. Olha só, gente. Ficou da minha altura. Sei lá. Tava muito no TED. Aí eu comecei a juntar um no outro. E ficou assim. Ah, então aí tem coisa pra cá, ó. Aqui embaixo tem caderno. Tem esses cadernos inteligentes. Aqui, ó. Tem até o Jota, gente. Muito lindinho, né. Tem a câmera. Tem esse daqui que a Rafa trouxe de Orlando. Olha só. É tipo uma agendinha muito fofinha. E esse eu acho que foi da Tokstok. Aqui no Brasil mesmo. E é muito fofinho também, ó. É toda página branca. Tá vendo? E na gaveta. As gavetas estão vazias. Só nessa que eu botei o Uno. Pra quando alguém me vier aqui. Tem refil de caderno inteligente. Calculador. Esse negócio. Porque a gente vai botar o mural de foto. Esquerda não tá aqui. Mas eu quero muito botar logo. Aí tem pregadorzinho. Bem pequenininho pra prender a foto. E é esse basicamente o meu... Ih, não, gente. Esqueci de mostrar a varanda pra vocês. Vem cá. Eu tenho umas maninhas. Então eu vou parar aqui de novo. Porque eu quero deixar bem bonitinho. Por enquanto, né. Porque daqui a pouco, quando eu me acostumar, já vai estar tudo bagunçado. Mas enfim. Vem cá. Tcharam. Essa é a varanda. Que é onde o like fica pra dormir. Ou quando a gente tem que deixar ele sozinho. Às vezes. O negócio dele faz xixi. Essa gradezinha é o cercadinho dele. Quando tem que botar ali dentro. Ou pra ele não passar pro corredor. Pra ele não descer. Até porque ele sabe... Caiu aqui. Mas ele sabe descer e subir a escada. Então se esse cachorro sair, ele pode cair na piscina. Ou pode sair correndo depois de fazer xixi pra chá. Porque ele leva muito pequeno. Ele é muito grande. Mentira. Ele é muito pequenininho. Quem viu o like sabe. Tem vídeo aqui no canal com ele. Procurem. E ele também já tomou a terceira vacina. Aqui tem o vídeo de ele tomar na primeira. Ele já terminou. Ele já tomou as três doses. E hoje, inclusive, eu vou tentar sair com ele. Pra passear um pouquinho, né. Fazer a primeira voltinha dele fora de casa. Aqui ficam as comidas. Os brinquedinhos. Esse brinquedinho aqui foi o Luiz que trouxe lá de Orlando pra ele. E esse aqui meu pai trouxe de Nova York. Esse ursinho pra ele. E ali a caminha dele. Olha, gente. Essa caminha é muito fofa. Tem a casinha. No caso, era pra caminha ficar dentro da casinha. Só que como ele não entra muito nessa casa. Fica o caminha do lado de fora. Pra ele poder entrar. Aí a gente botou essa grade aqui dentro. Pra ficar bonitinho. O quarto pra mostrar pra vocês. Mas essa grade que fica ali, ó. Do corredor. Pra ele não passar pro corredor. E isso. Eu acho que eu gostei tudo. Ai, gente. Pera aí. Vou fechar a terceira. Prontinho. Agora a gente fechou. Vou fechar desse lado também. Pera aí. Fechei. E agora não dá mais pra ver nada do lado de fora. Pronto. Fiz uma máscara. Na verdade não fiz máscara. E minha cama, gente. É baú. Pra quem não sabe. Inclusive a Rafa já me fechou aqui dentro uma vez. Ai. E tá graçado. E eu não tenho força pra abrir a cama direito. Por isso tem que abrir de lado. Ai. Pra quem não viu o vídeo 1. Eu vou entrar aqui. Espero que não caia de novo. Que nem aconteceu da outra vez. É sério. Olha só, gente. Já fiquei presa aqui. Não fiquei presa preso. Porque o bagulho fechou a Rafa e já viu. E quem viu o tour da casa... Não, não foi o tour da casa esse vídeo. Foi algum vídeo que eu tava aqui. Lembrei. Foi o vídeo de comprando coisas pro meu quarto. Então, corram pra ver esse vídeo que tem aí na minha cena. Que eu fiquei presa aqui dentro. Não é nada bom. Ai. Bati meu pé aqui. Mas eu não recomendo, viu? Gostaram do meu quarto? Gente. Eu amei. Ainda faltam algumas coisas. Mas sério. Eu já tô apaixonada. Ele é muito aconchegante. Eu durmo muito dele, gente. Não muito. Mas já dormi algumas vezes aqui. E eu amo. Porque o ar vem bem aqui. Depende da temperatura do ar, né? Porque tem vezes que o quarto é muito frio. Eu começo a congelar de noite. Mas enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês mais gostaram no quarto. O que vocês podem me dar dicas pra eu botar, né? Então comentem tudo aqui. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. É muito fácil, gente. Por favor, deixa o botãozinho vermelho, cinza. Clica nele. Ativa o sininho. Porque aí você vai receber as notificações em primeira mão. Ai, me segue lá no Insta. Quando o meu quarto for ficando pronto. Vou mostrar tudo lá. É bom o Tarjota, viu? Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.